Um ponto muito importante que você tenha cuidado é o seguinte, beleza, o microsuite está disponível. Ele está lá para eu poder pegar o sinal dele, abrir, sinalizar, o que seja, né? A dúvida é, de posse disso, o que eu tenho que prover para que isso aconteça? Primeiro ponto importante, a gente tem que prever no projeto da substação o encaminhamento do cabo de controle do microsuite. Um ponto, o que eu vou fazer com esse sinal? Eu recomendo que esse sinal seja utilizado tanto para sinalizar ou, né, alarmar, e também você utilize ele para poder dar o TRIP na proteção, TRIP no disjuntor. TRIP é o que? A abertura do disjuntor de média, para que o sistema não fique somente com uma fase. Então, sinalizar e alarmar e dar o TRIP no disjuntor para que o sistema não fique só com uma fase ali operando. É encaminhamento, gente. Você sempre vai ter um eletroduto passando aqui do lado, né? Você vai ter um condolete que você vai coletar esse sinal e aí você vai mandar para o seu painel de proteção da substação. TRIP 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 TRIP